Eu preciso da sua ajuda. Na verdade, nós precisamos da sua ajuda. Todos os anos, milhares de colaboradores são submetidos a treinamentos chatos. PowerPoints que não acabam, palestras fogo de palha e cursos que são... Feios. São milhões de horas investidas, pessoas mal assistidas, acidentes de trabalho, onboardings mal feitos. Tudo em nome da educação corporativa, que é feita sempre com boa intenção, muita dedicação e quase sempre pouco orçamento. O resultado final ameaça centenas de empregos e oportunidades que poderiam ser salvos se a gente simplesmente aceitasse que está ruim e que a gente precisa fazer algo para melhorar. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. Vamos dar um basta no treinamento chato e vamos colocar a educação onde ela merece estar, no lugar de alavanca de resultado. Não importa se você é do RH, do jurídico, do marketing, da diretoria ou do financeiro. Está na hora da gente ativar um superpoder que está sendo usado errado faz décadas e ninguém faz nada a respeito. Está na hora da gente mudar. Para começar, a gente precisa fazer um pacto de você esquecer tudo o que sabe sobre educação. Primeira mudança. Educação não é sobre saber, é sobre fazer. Ninguém aprende nada por aprender. Ou vai dizer que você faria aula de música só para saber as notas de um instrumento. É claro que não. Você faz aula de guitarra, por exemplo, para saber tocar a guitarra. Do mesmo jeito que você faz aula de música para tocar um instrumento, toda educação existe porque do outro lado tem alguém que precisa ou quer fazer algo. Isso é óbvio, você vai dizer. Bom, é óbvio, mas os treinamentos das empresas têm dezenas de slides com informações legais das pessoas saberem, mas que não estão conectadas com nenhuma ação ou comportamento que depois podem ser usados pelas pessoas. Segunda mudança. Não é porque é sério que precisa ser chato. Treinamento não é remédio, ele não precisa ser tomado a contra gosto. É importante investir um pouco no formato para que ele seja interessante para quem assiste. Tipo a gente aqui agora. Especialmente na era da informação e do Netflix, onde a gente muda a programação ou pega o celular na hora que fica chato. Isso não significa que você precisa ficar fazendo piada no tempo inteiro. Ninguém aqui precisa de palhaço. Desculpa. Mas o ritmo pode ser mais rápido, uma pegada mais de rede social, com uma direção de arte e fotografia bacana, uma narrativa interessante. Você não precisa ser o Steven Spielberg da produção audiovisual, mas realmente vale investir num formato que as pessoas vão assistir. Até porque essa é a terceira mudança que eu vou combinar com você. É sobre as pessoas, não é sobre a empresa. Um treinamento precisa ser relevante para quem assiste, para se conectar com os valores e desejos e objetivos deles também. Senão fica só num blá 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 corporativo mesmo, que ninguém se interessa. Você se interessaria por um conteúdo que não tem nada a ver com você? Mesmo que paguem para isso, eu tenho certeza que você só se importaria da boca para mim. Para realmente se conectar com o conteúdo, você precisa ver valor naquilo. E quando isso acontece, bom, aí realmente a gente vê transformação. Para te ajudar a colocar essas mudanças em prática, é que a gente fundou a Versa, uma empresa de educação corporativa que junta ciência da aprendizagem com cinematografia e tecnologia. O nosso objetivo é mudar o jeito que as empresas pensam e fazem educação corporativa, especialmente para colaboradores da linha de frente. Você sabia que 80% da força de trabalho não está atrás de uma mesa? A gente criou uma metodologia de educação que ajuda empresas a identificarem problemas, criarem treinamentos, orientá-los para resolvê-los e distribuir esses treinamentos da melhor forma possível, medindo os resultados, é claro. Somos uma startup de educação que de start tem só o nome. A gente já está no mercado há mais de 8 anos e já ajudamos centenas de empresas de todos os tamanhos a virem para o lado da educação que realmente funciona. Se você quer se juntar a nós e me ajudar nessa jornada, segue a gente nas redes sociais e assiste os outros vídeos que a gente está fazendo falando disso tudo. Te vejo do outro lado.